E solta cada um Oh, sou um vagabundo Acertou o novo Sucessão! Oh, Rodens, só no chinelado Todo dia no boteco é aquela confusão Os pés do sertão mesmo, outros pés do madão Chegou a nova onda pra gente dançar Se liga no solinho, eu vou ensinar Eu e a Juju Tava dançando a pisadinha Eu e a Juju Tava dançando a pisadinha Toca a pisadinha Eu e a Juju Tava dançando a pisadinha Tava dançando a pisadinha Eu e a Juju Tava dançando a pisadinha Eu e a Juju Tava dançando a pisadinha 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 Essa é papai dos vaqueros do Brasil É porra, bem sim Só no chinelado Romário C. Pais, o moral de lavanda da mãe A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Queria estar com ela e ela que foi o vaqueiro A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Queria estar com ela e ela que foi o vaqueiro E ela quis e foi show, ela quis e foi show Pra curtir com o vaqueiro, beijar pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Tomando birinat doida pra fazer amor Mas ela quis e foi show, ela quis e foi show Curtir com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Tomando birinat doida pra fazer amor Mas o vaqueiro tem que ter duas paixão Uma pra levar pra cama e outra pro seu caminhão Mas o vaqueiro tem que ter duas paixão Uma pra levar pra cama e outra pro seu caminhão Mas ela quis e foi show, ela quis e foi show Corticou o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Tomando birinat doida pra fazer amor Mas ela quis e foi show, ela quis e foi show Corticou o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Tomando birinat doida pra fazer amor Forró Vence, só no chinelado Aô, vaqueiro rei doido Vambora, vai! Para sim! A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Queria estar com ela e ela que foi o vaqueiro A Patricinha me falou que o filho do fazendeiro Queria estar com ela e ela que foi o vaqueiro E ela quis e foi o show, ela quis e foi o show Fute com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e foi o show, ela quis e foi o show Tomando birinite doida pra fazer amor Mas ela quis e foi o show, ela quis e foi o show Fute com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e foi o show, ela quis e foi o show Tomando birinite doida pra fazer amor Mas o vaqueiro tem que ter duas paixão Uma pra levar pra cama e outra pro seu caminhão O vaqueiro tem que ter duas paixão Uma pra levar pra cama e outra pro seu caminhão Mas ela quis e foi o show, ela quis e foi o show Fute com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Tomando birinat doida pra fazer amor Mas ela quis e foi show, ela quis e foi show Curtiu com o vaqueiro doida pra fazer amor Ela quis e foi show, ela quis e foi show Tomando birinat doida pra fazer amor E foi desse jeito Porra bem, só no chinelado Ao vivo é só, porra bem, só no chinelado Só no chinelado, menino Ei, bebê, é pra você essa mensagem, viu? Tá vendo essa boquinha aqui? Você não beija mais esse cabelo aqui Você não assanha mais essa mãozinha aqui Você não pega mais, não pega mais Essa orelhinha aqui Você não morde mais esse ombrinho aqui Você não chora mais esse corpinho violão Você não toca mais, não toca mais Teve sua chance e despertou Passou, passou Não soube dar carinho, não valorizou Passou Agora chora porque me perdeu Na balada onde eu sou Mas eu já tô em outra, se liga, bebê Não te quero mais, vou repetir pra você entender Tá vendo essa boquinha aqui? Você não beija mais esse cabelo aqui Você não toca mais essa mãozinha aqui Você não toca mais, não toca mais Essa orelhinha aqui Você não morde mais esse ombrinho aqui Você não chora mais esse corpinho violão Você não toca mais, não toca mais Forró dança, só no chinelado Romário, você não toca mais, não toca mais Vai Vai Só na hora, miséria Ei, bebê Tem sua chance e despertou Passou, passou Tá vendo essa boquinha aqui? Você não beija mais esse cabelo aqui Você não sonha mais essa mãozinha aqui Você não pega mais, não pega mais Essa orelhinha aqui Você não morde mais esse ombrinho aqui Você não chora mais esse corpinho violão Você não toca mais, não toca mais Deve sua chance e despertou Passou, passou Não soube dar carinho, não valorizou Passou Agora chora porque me perdeu Na balada onde eu sou Mas eu já tô em outra, se liga, bebê Não te quero mais, vou repetir pra você entender Tá vendo essa boquinha aqui? Você não beija mais esse cabelo aqui Você não sonha mais essa mãozinha aqui Você não pega mais, não pega mais Essa orelhinha aqui Você não morde mais esse ombrinho aqui Você não chora mais esse corpinho violão Você não toca mais, não toca mais Pula, 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 pula Hoje a mulher me recebeu, foi na porcada Disse que eu tava na rua com a namorada Bringou comigo, disse que tava no motel Pode pegar seus trinque casadinho, meu chapéu Hoje a mulher me recebeu, foi na porcada Disse que eu tava na rua com a namorada Bringou comigo, disse que tava no motel Pode pegar seus trinque casadinho, meu chapéu Eu quero guarda-roupa, quero um sofá A televisão e o fogão pra eu cozinhar Pega minha botina, minha fitela e meu chapéu E hoje eu vou cair na onda do dera-dedel Eu quero guarda-roupa, quero um sofá A televisão e o fogão pra eu cozinhar Pega minha botina, minha fitela e meu chapéu E hoje eu vou cair na onda do dera-dedel É no tera-detel-tel, tera-detel Preguei com a mulher em casa de homem chapéu É no tera-detel-tel, tera-detel Preguei com a mulher em casa de homem chapéu É no tera-detel-tel, tera-detel Preguei com a mulher em casa de homem chapéu É no tera-detel-tel, tera-detel Preguei com a mulher em casa de homem chapéu É forró desse, só no sinelado Hoje a mulher me recebeu, foi na pancada Disse que eu tava na rua com namorada Brigou comigo, disse que tava no motel Pode pegar seus trinques, casadinho, meu chapéu Hoje a mulher me recebeu, foi na pancada Disse que eu tava na rua com namorada Brigou comigo, disse que tava no motel Pode pegar seus trinques, casadinho, meu chapéu Eu quero guarda-roupa, quero um sofá A televisão e o fogão pra eu cozinhar Pega minha botinha, minha fitela e meu chapéu E hoje eu vou cair na onda do Teletetel Eu quero guarda-roupa, quero um sofá A televisão e o fogão pra eu cozinhar Pega minha botinha, minha fitela e meu chapéu E hoje eu vou cair na onda do Teletetel É do Teletetel, Teletetel Preguei com a mulher, casadinho, meu chapéu Essa é sucesso Sucesso apaixonado, pra você e por si Eu tocaria o meu saco se o errado fosse ficar com você Juro eu não ligaria O que os outros irão dizer Eu tocaria todos os bilhões, um monte de carro e até mansões E ao seu lado eu viveria O importante é estar com você Me diz que graça teria um e sem rainha Sem outra sou eu, sem você na minha vida Ah, 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 ah Você é a bebida que mata a minha sede Tô louco pra te ter Entre quatro paredes E ai, basta só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Ai, basta só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Só basta a gente querer Ai, basta só eu e você Só eu e você Um abraço, meu amigo Sardinho, produções Romário C. 10 O moral de uma boa trabalha Forró 10 Só no chinelado Me diz que graça teria um e sem rainha Sem graça sou eu, sem você na minha vida Ah, 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 ah Você é a bebida que mata a minha sede Tô louco pra te ter Entre quatro paredes E ai, basta só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Ai, basta só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Só basta a gente querer Ai, basta só eu e você Só eu e você Ninguém precisa saber Ninguém precisa saber Ai, basta só eu e você Só eu e você Só eu e você Só eu e você Hey, hey, yeah Pra você curtir dançar E eu amar demais Isso é porra Só no chinelado Só no chinelado Porra, pensa agora Vai contar a história Onde o cara traiu Foi infiel E agora tá arrependido E pede pra voltar, viu Só não Eu sei que as palavras que eu te digo Não tem preço Que mil vezes eu menti Fica difícil que acredite em mim Quem nunca se enganou Ou feriu o coração Mas que atire a primeira pedra Essa noite me ajoelho Por teu amor Perdão Vai, hey Não foi essa a minha intenção Por duas noites de aventura Por causa de uma discussão Pois quero Cegamente Me consumo nessa dor Que me parto Se eu não tiver Arrependido O meu amor Não sou aquela mina Que você roubou um beijo O arco-íris que ilumina As minhas manhãs Já perdeu a sua cor Quando se perde a confiança De quem ama Não há nada e nem razão Continuar essa novela Se o roteiro se trata de traição Perdão De que Você não vai me convencer Das noites de amargura E a solidão que me causou Você foi Infiel Não se faça de louco Pois a vítima sou eu Para o arco-íris que te perdoa Pois ainda sinto muita dor Não, não se afaste de mim Eu vou morrer em ti Demasiados desamores Estou em busca de amores Erros de ti Não, necessito de um novo amor Que me curia ferido e dor Renuncia ao abandono Neste mundo não sou nada Sem teu amor Perdão Parei E não foi essa a minha intenção Por umas noites de aventura Por causa de uma discussão Fui que eu lentamente Me consumo nessa dor Que me paro com raça Não tiver arrependido O meu amor Perdão De que? Você não vai me convencer Das noites de amargura A solidão que me causou Você foi Infiel Não se faça de louco Pois a vítima sou eu Para o arco-íris que te perdoa Pois ainda sinto muita dor Sou 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 Romário e certeza Com moral de lacuna Vale Algarra Entretenimentos Sou Acertou de novo, miserável Oh, Jostão Dias Vambora pra pescaria, meu Bruno Vambora levar as meninas Vambora, Pablo Alves Você vai levar o que, Jostão? Ué, eu vou levar isso, compadre Sem sim Ah Eu vou levar a cachaça Então eu vou secar E a mulherada vai levar o que? Hoje tá feita a gandaia Já peguei Me extrai a mulherada Eu vou pescar Menina, essa pressa na vara Não vem pegar Não tem que ler Meus carinha sou o bom, sou o tal Sou profissional, mas hoje vai ser diferente Tá chegando o gatinha querendo aprender Pega na vara pra gente Não tem que ser bom demais Eu fico por trás, agora vou te ensinar Segura bem forte se a vara balançar Então você vai gostar Você vai gostar Pegou então não para Segura na vara Uma de cada vez Pega e põe a mão na vara Pegou então não para Segura na vara Uma de cada vez Pega e põe a mão na vara Pegou então não para Segura na vara Uma de cada vez Pega e põe a mão na vara Pegou então não para Segura na vara Uma de cada vez Pega e põe a mão na vara Hoje tá feito a gandaia, já peguei minhas traias, mulherada, vamos pescar Menina, se apressa na vara, vem pegar, vamos ter que lembrar Esse carinho só pode sentar, tô profissional, mas hoje vai ser diferente Tá pegando gatinho, querendo aprender, pega na vara pra gente Vem que vai ser bom demais, eu fico por trás, agora vou te ensinar Segura bem forte, se a vara balançar, então você vai gostar Pegou então não para, segura na vara Pegou então não para, segura na vara Uma de cada vez, pega e põe a mão na vara Pegou então não para, segura na vara Uma de cada vez, pega e põe a mão na vara Bora! Essa é a sucessão! Estorrogance, solução de meu ator Uma safadinha, tapinha no bumbu, lapada, lapada Hoje em dia não é como antigamente que as mulheres eram decente na hora de fazer amor Tem quem bota e chama e lança safadinha, tô no meio dessa briga e eu quero é fazer amor Aqui é parte, a gente meio que bate, fazer amor é parte, quando chega a hora de brigar Tô assustado, antigamente não era assim Sinto com essa safadinha, ela gosta Toma gostosa, tapinha no bumbu, toma gostosa, lapada, lapada Toma, 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 toma Essa é a sucessão! Garrafa, entretenimento! Vai! Forró dance, só no chinelado Oh, só no chinelado! Hoje em dia não é como antigamente que as mulheres eram decente na hora de fazer amor Tem quem bota e chama e lança safadinha, tô no meio dessa briga e eu quero é fazer amor Bate e eu bate, a gente meio que bate Fazer amor é uma arte, quando chega a hora de brigar Tô assustado, antigamente não era assim Sinto com essa safadinha, ela gosta Toma gostosa, tapinha no bumbu, toma gostosa, lapada, lapada Toma, 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 toma Toma, toma gostosa, tapinha no bumbu, toma gostosa, lapada, lapada Toma, 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 toma Toma gostosa, lapada, lapada Toma gostosa, tapinha no bumbu, toma, 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 toma Toma, 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 toma É desse jeito Amor, não sei por que brigamos Sinto sua falta, não sei viver longe de você Temzinho, não pode ser só ilusão Pois a sua falta, dói meu coração Me lembro outras vezes que eu chorei Quando por você eu esperei E você nem ligava A noite de todo eu entendi Mas agora parei por aqui Fiz tudo e você nada Estou em outra, estou cansada Meu amor, seu amor não está com nada Já me cansei de ser enganada Benzinho, eu não acredito em contos falos Estou em outra, estou cansada Meu amor, seu amor não está com nada Já me cansei de ser enganada Benzinho, eu não acredito em contos falos Eu não acredito em contos falos Não sei viver longe de você Benzinho, não pode ser só ilusão Pois a sua falta, dói meu coração Me lembro outras vezes que eu chorei Quando por você eu esperei E você nem ligava Quantas noites de sono eu perdi Mas agora eu parei por aqui Fiz tudo e você nada Estou em outra, estou cansada Meu amor, seu amor não está com nada Já me cansei de ser enganada Benzinho, eu não acredito em contos falos Estou em outra, estou cansada Meu amor, seu amor não está com nada Já me cansei de ser enganada Benzinho, eu não acredito em contos falos Estou em outra, estou cansada Mais uma vez o sol nascendo E nós aqui nesse boteco As meninas tudo louca E os homens tendo os caneco Saiam sete horas da noite Pra voltar lá pra meia noite Mas sempre é assim Quando vejo o sol já clareou pra mim E o carro tá tocando o som lá fora E o garçom tá pedindo pra nós ir embora Mas aqui o policial é meu amigo Tá aqui no ensaio e todo mundo tá comigo E tira as graças vazio, de palmeza e bota o balde de cerveja E deixa a galera beber Tira as graças vazio, de palmeza e bota o balde de cachaça E galera tá animada E deixa a galera beber Perderam as gafas, fazê-lo e comer-se com o pão de cachaça Que galera tá animada Romário C3, o moral de Lagoa da Pai Chega mais! Oh, Rodez, só no chinelado Só no chinelado! Mais uma vez o sol nascendo E nós aqui nesse boteco As menina tudo louca E os homens cheguem os camébrios Saiam sete horas da noite Pra voltar lá pra meia-noite Mas sempre é assim Quando o brejo só já clareou pra mim E o carro tá tocando som lá fora E o garçom tá pedindo pra nós ir embora Mas aqui o policial é meu amigo Daqui a gente sai e todo mundo vai comigo E tira as gafas, fazê-lo e pôr-mes e bota o bode de cerveja E deixa a galera beber Tira as gafas, fazê-lo e pôr-mes e bota o bode de cachaça E a galera tá animada Tira as gafas, fazê-lo e pôr-mes e bota o bode de cerveja E deixa a galera beber Tira as gafas, fazê-lo e pôr-mes e bota o bode de cachaça E a galera tá animada Pra você curtir dançar Forró 10 Só um xinolado Só um xinolado É o forró dance Hoje eu liguei Hoje eu liguei o rádio e pedi a nossa canção Dediquei para você Do fundo do coração Apaixonei toda cidade Foi tanta emoção Só não consegui você Nem ao menos reação Do amor Oh, no, no E foi tudo ilusão Que pena Só quero uma reação Me atenda Ligue ao menos pra dizer E ouveu nossa canção E se chorar não vai dizer que não Essa história vai doer No fundo do seu coração E se chorar não vai dizer que não Não, não, não Não, não Amar demais Forró dance Só no xinolado Forró dance Se foi tudo ilusão Se foi tudo ilusão Que pena Só quero uma reação Me atenda Me atenda Ligue ao menos pra dizer E ouveu nossa canção E se chorar E se chorar não vai dizer que não E essa história vai doer No fundo do seu coração E se chorar não vai dizer que não 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 Forró dance Só no xinolado É pra tocar Em todos os paredões Romário C10 O moral de Lagoa do Vale Eu vou abrir a mala desse carro Pra você ver que meu som é moral Eu vou abrir a mala desse carro Pra você ver que meu som é moral Vou balançar no trilhado da cidade Todo esse jeito nunca vi igual Vou balançar no trilhado da cidade Todo esse jeito nunca vi igual Eu vou abrir a mala desse carro Pra você ver que meu som é moral Eu vou abrir a mala desse carro, pra você ver o meu som moral Vou balançar no trilhado da cidade, sou desse jeito nunca vi igual Vou balançar no trilhado da cidade, sou desse jeito nunca vi igual A mulherada vai passando, se ligando, meia volta vai rodando, tá ficando bom A macharada enche a cara, se balança, todo mundo cai na dança, eu vou comer batom São altas horas, todo mundo tá dançando, a galera tá rojando, só se bebe enfermada Tô bebendo, eu tô pagando, eu tô bebendo, eu tô pagando Ô nozinho, fala aí pagando, cê já pagou o boteco? É dora, Tony! Bora! A vida é show! Eu vou abrir a mala desse carro, pra você ver o meu som moral Eu vou abrir a mala desse carro, pra você ver o meu som moral Vou balançar no trilhado da cidade, sou desse jeito nunca vi igual Vou balançar no trilhado da cidade, sou desse jeito nunca vi igual Vou balançar no trilhado da cidade, sou desse jeito nunca vi igual A mulherada vai passando, meia volta vai rodando, meia volta vai rodando, tá ficando bom A macharada enche a cara, se balança, todo mundo cai na dança, eu vou comer batom São altas horas, todo mundo tá dançando, a galera tá rojando, só se bebe enfermada Tô bebendo, eu tô bebendo, eu tô pagando Tô bebendo, eu tô pagando Eu tô bebendo, eu tô pagando Eu tô bebendo, eu tô pagando Bora! É tora toda a vida Pensa na lapada Eu tô bebendo, 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 eu